Este cidadão de 37 anos de idade, residente no município da Matola, está detido no comando provincial de Buane, em Maputo, indiciado de rapto e venda de crianças nos bairros daquele distrito. Já sob custódia policial, o mesmo confessa ter raptado três menores, dos quais dois foram vendidos a preço de 5 mil meticais e uma criança recuperada. Usando como é que a lana, através das uma lana. Estou aqui na esquadra porque fui procurado por um cidadão que precisava de comprar crianças e prometeu-me 5 mil meticais por criança que eu arranjasse. A polícia prendeu-me porque a criança que eu tinha raptado é de sexo feminino e o comprador precisava de sexo masculino. Já roubei três crianças e consegui vender duas a 5 mil meticais cada. Pressionado a cooperar com as autoridades para a localização do mandante e compredor dos menores de idade, ora desaparecidos, o raptor diz desconhecer o seu paradeiro, pois não tem nenhuma relação de amizade com o mesmo. Procuramos por ele em todo lado, mas não o encontramos, pois ele não é meu amigo. Apenas encontro-me nas bebedeiras. Quero cooperar com as autoridades, mas não conheço o seu paradeiro. Já o pai de uma das crianças, de 3 anos, recuperada e que foi responsável pela detenção do sequestrador, sente-se aliviado e conta como recuperou a menor. Foi no mês passado, se não me engano era dia 3, não sendo dia 1. Já andamos à procura da criança, não apanhamos a criança, viemos até aqui na polícia, chegamos, metemos a caixa, não apanhamos a criança. A pessoa que tinha levado a criança ficou com a minha criança há 3 dias e devolveu a criança, deixou na porta. Quando nós acordamos, naquela hora das 4, nós acordamos com a nossa vizinha, da senhora da senhora, pai de Mariana. Mariana está aqui. Passando uns 3 semanas, a minha filha me chama, eu a tomar chá, papá, o Timazambunha está ali a passar. Quando ele viu que ela ia perseguir, é o momento que ele já voltou, a voltar. Por que você levou a minha filha a você? Já começaram a sair pessoas, vamos lá bater, eu disse que não, a justiça não pode ser assim. Ele vai ir falar lá mesmo. Chegou aqui, falou com a polícia, eu queria lhe vender, já tal pessoa que eu tinha combinado com ele. Não apareceu nesses dias, eu já entendi devolver a criança. Entretanto, o porta-voz da PRM, ao nível da província de Maputo, diz estar em vidar esforços com vista à identificação e neutralização dos mandantes deste crime. Estamos a trabalhar no sentido de identificar o verdadeiro comprador, ou aliás, diria que estamos a identificar os caminhos ou as rotas que seguem essas crianças. E a terceira criança é essa que escapou em vida. E neste momento...